Mensagem para um dia melhor Conta-se que certa vez dois irmãos que moravam em fazendas vizinhas separadas apenas por um riacho entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida trabalhando lado a lado. Repartindo as ferramentas, cuidando um do outro, eles tinham somente um ao outro. Durante anos eles percorreram uma pequena estrada estreita e muito comprida que seguia ao longo do riacho para ao final de cada dia poderem atravessá-lo e desfrutar da companhia um do outro. Mas apesar do cansaço faziam a caminhada com prazer pois se amavam muito. Porém, um mal entendido aconteceu e numa troca de farpas, de palavras ríspidas, acabaram então trazendo seguidas semanas de total silêncio entre os dois irmãos. Uma manhã, o irmão mais velho ouviu bater a porta e ao abri-la notou um homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro na mão. Estou procurando trabalho, disse ele. Talvez você tenha um pequeno serviço que eu possa executar. E ele disse sim. Tenho um trabalho pra você sim. Veja aquela fazenda, além do riacho ali. É do meu vizinho. Na realidade, meu irmão mais novo. Nós acabamos brigando e eu não posso mais suportá-lo. Você vê aquela pilha de madeira perto do celeiro ali? Eu quero que você construa uma cerca bem alta ao longo do rio para que eu não precise mais vê-lo. Acho que entendo a situação, disse então o homem. Faria um trabalho que vai deixar você muito satisfeito, tenho certeza. E como precisava ir à cidade, o irmão mais velho então ajudou o carpinteiro a encontrar o material que tanto precisava e partiu. O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, medindo, cortando, pregando. O fazendeiro chegou de sua viagem e seus olhos não podiam acreditar no que viam. Não havia qualquer cerca. E em vez de cerca, havia uma ponte que ligava as duas margens do riacho. Era realmente um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou. Você foi muito atrevido construindo essa ponte após de tudo aquilo que eu contei para você a respeito da minha briga com o meu irmão. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão aproximando-se na outra margem, correndo de braços abertos. Por um instante, permaneceu imóvel ao seu lado, no seu lado do rio. Mas de repente, num só impulso, correu também na direção ao seu irmão e abraçaram-se chorando bem no meio da ponte. O carpinteiro estava partindo com sua caixa de ferramentas na mão. Quando o irmão, que o contratou, o irmão mais velho, pediu emocionado. Espere, fique conosco mais alguns dias, você será o nosso convidado. E o carpinteiro respondeu. Olha, eu, eu adoraria ficar. Mas infelizmente, tenho muitas outras pontes para construir. As pessoas que estão ao seu lado, não estão aí por acaso. Existe uma razão muito especial para elas fazerem parte do seu círculo de relação. Por isso, não busque isolar-se, construindo cercas que separam e infelicitam os seres, que machucam a gente por nos deixar separados. Construa pontes. E busque caminhar na direção daqueles que, porventura, estejam distanciados de você. Perdoe mais. Ame mais. E contribua para a felicidade de você, dos seus amigos, da sua família. Bom dia.